Olá, vamos juntas hoje falar sobre identidade. Quem é você? Temos desempenhado tantos papéis ao longo da vida que vamos aos poucos nos afastando de quem somos de verdade, né? Neste período de pandemia, a situação complicou um pouco mais. A crise mexeu com nossa rotina e com as nossas emoções. E saber quem somos de verdade é fundamental para nos tornarmos mais equilibradas, dispostas e sairmos dessa crise mais fortes. Mas você pode me perguntar assim, Sandra, passei a vida inteira vivendo para agradar pai, filho, chefe, marido e nesse caminho me perdi de mim. Como posso me encontrar? Bom, gente, eu não tenho essa resposta pronta, mas a nossa entrevistada tem. A psicóloga Sabrina Matias tem uma metodologia para ajudar mulheres a encontrarem sua verdadeira identidade. Ela estará com a gente aqui no próximo bloco. Espere um pouquinho. E hoje, continuando aí, seguindo as medidas de distanciamento social, Neuza e Janaína vão participar de casa. Aqui comigo, Karine Zanon. Que saudade! Que saudade! Tempão, hein, Karine? Estava morrendo de saudade. Bom, gente, para quem não sabe, a Karine sofreu aí. Pois é, Sandra. Como é que podemos dizer? Pegou a convite. Conta aí, Karine, como é que foi essa experiência? Tem uma felicidade que está rondando o meu ser, assim. O fato de eu estar livre. Oh, coisa boa! Agora. Mas, Sandra, é desesperador. É desesperador. Você só vem em mente as coisas mais terríveis das coisas que acontecem relacionadas ao vírus. Eu senti muita falta de ar. Eu hoje ainda estou um pouco cansada. Já completei a minha quarentena. Os meus filhos não tiveram nada, graças a Deus. Seu marido também teve. Meu marido teve. Ele ficou bem ruim. A minha mãe também teve. O que me preocupou muito. Imagina. E tudo aquilo que a gente ouve, parece que quando chega ali na nossa casa... Acho que o desafio é ter a mente equilibrada, né, Karine? Porque... Esse foi o meu grande desafio, assim. Eu fui a única que tive falta de ar. Então, eu tive, mais do que nunca, ter o meu controle. Porque tinha momentos, principalmente na hora de dormir, que eu achava que ia faltar o ar. E ar... O que a gente faz sem ar? Ai, gente, eu não vou nem pensar. Então, era nesse momento que eu precisava, assim, focar a minha mente em Deus. Sabe? Respirar. Com calma. Com calma. Fazer o seu exercício da ansiedade. Pra eu fazer o meu próprio exercício. E falando comigo, assim, calma, vai passar? Eu precisei acalentar o meu eu. Mas olha que coisa boa a gente poder estar dando notícia boa. Assim como a Karine, a gente tem vários amigos que passaram. E, né, passaram alguns maus pedaços. Mas estão bem, gente. Todo mundo recuperado, graças a Deus. E temos que pensar, assim, em positivo. Tem que ser focado positivo. E você está se sentindo confortável. Gente, eu adorei. Você não tinha visto o nosso cenário novo? Eu adorei, eu não tinha. Eu fiz até um story sobre ele. Amei, amei, amei tudo. Delícia poltrona, né? Essa poltrona é deliciosa. Só queremos agradecer mais uma vez aí a Ampla Móveis, né? Que montou o nosso cenário. Lembrar que eles estão com promoção. Quem comprar agora, gente, só paga em agosto. E montagem, Karine, a montagem é gratuita. Eles montam rapidinho na Grande Vitória. E tem loja em Goiabeiras, Laranjeiras e em Campo Grande. Inclusive, eu passei ontem e tá linda a loja. Mas de Campo Grande é nova, foi inaugurada. Isso aí, gente. Quer montar a casa, corre lá na Ampla Móveis. Bom, vamos matar a saudade das nossas amigas agora que estão em casa. Roda aí, Larissa. Mostra pra gente um pouquinho da Neuza e da Jana. Ei, menina, Sandra, Karine, que estão aí no estúdio. Jana, que tá em casa. Eu tô aqui, ó, no meu ambiente de trabalho. No meu horário de almoço. Tirei um tempinho pra conversar com vocês. E falar, nossa, que assunto. Que assunto importante. A identidade da mulher. Eu acho assim, a gente... A mulher, ela já nasce. Eu acho que ela meio que já nasce com uma carga de responsabilidade, de expectativas muito grande. E eu acho que a busca da identidade, eu acho que é uma coisa meio que diária, permanente e pra sempre. A maturidade só vai nos dando mais ferramentas pra gente entender o processo e talvez se culpar menos, né? Porque a mulher, por exemplo, eu como mãe, esposa, profissional, amiga, a gente acaba tendo um senso de responsabilidade muito grande. E geralmente envolve outras pessoas. Porque a mulher meio que se sente responsável pela qualidade de vida de todo mundo, né? E não necessariamente nós somos. Podemos sim contribuir muito, mas não somos. Não temos controle sobre tudo. E nessa função, nessa corrida, por manter as coisas no lugar, manter as coisas bem, eu acho que a gente às vezes sim se anula. Então a busca por quem sou eu, eu acho que é permanente. E a gente deve sim fazer, porque eu entendo que quando a gente tem a oportunidade de se colocar em primeiro lugar e entender que tudo bem, sabe? Eu me colocar em primeiro lugar não significa que eu ame menos meus filhos, que eu ame menos o meu trabalho ou o meu marido ou, sei lá, né? As pessoas que estão ao meu redor. Pelo contrário, eu me colocando em primeiro lugar, eu entendendo quem eu sou no mundo, vai melhorar, inclusive, talvez, as relações, né? Que a gente estabelece. Então, assim, eu estou no caminho. Eu tenho um discurso muito bom. Mas eu estou no caminho. Eu busco diariamente esse equilíbrio. Eu busco diariamente entender que eu não tenho controle sobre tudo e, portanto, eu não tenho controle sobre o bem-estar e a felicidade de ninguém. Talvez só da minha, quem sabe? E com esse processo de entender isso, diminui a culpa que a gente tem quando as coisas não vão, não dão certo ou não saem como a gente esperava. Então, eu acho esse tema incrível. Que bom que a gente está falando sobre isso. Que bom que a gente pode discutir sobre isso para a gente se encontrar, se entender e buscar a nossa melhor versão. Ei, meninas! Sandra, Karine, beijo, beijo Neuza, morrendo de saudade de vocês. Vocês não estão dando, aguento mais, gente. Fica em casa. Por favor, hein? Vamos logo, gente. Dá um jeito, assim, ó. Para a gente se juntar às quatro, que eu estou doida para a gente se juntar. Olha que tema delicioso, né? Sou suspeita. É meu trabalho, gente. Trabalho com identidade. É meu chamado. Fui chamada para isso, para poder mudar a alma das pessoas, transformá-las através de dentro para fora. A ferramenta é cabelo, né? Que eu uso. Cada um tem uma ferramenta. E quando precisa, eu mando para as coleguinhas. Mando lá para a terapia. Porque nem tudo a gente consegue fazer somente externamente. Mas tem que ter um passo inicial. E olha esse assunto da pano para manga, hein, Sabrina? Toca aí, Sabrina, que você arrebenta nisso. Sou sua fã, você sabe disso. Um beijo, meninas. E, ó, vamos juntas! Valeu, meninas. Saudade de vocês, né, Sabrina? Ó, e esse assunto aí vai render muito no próximo bloco, viu? Vai sim. Espera só um pouquinho que a gente já vai chamar a nossa entrevistada. Bom, mas agora nós vamos ver vídeos de duas empreendedoras que estão se reinventando nessa pandemia. Porque nós estamos divulgando o trabalho dessas pessoas que têm nos inspirado. Se você quiser mandar o seu vídeo, que tem até um minutinho, tá bom? Vamos conferir os de hoje. Ei, Sandra, tudo bem? É um prazer falar com você e com todos os capixabas no programa Vamos Juntos, da Record News. Eu sou a Luciana. Nós somos donos de uma casa de bolo em Jardim Camburi. E devido à pandemia, e eu tenho um filho portador de necessidades especiais, nós tivemos que fechar essa loja. Trouxemos a fábrica toda aqui para casa. E agora essa louco feitaria artesanal é aqui, em Jardim da Penha. Estamos trabalhando com entrega, e nos reinventamos nessa fase tão complicada que o mundo vem atravessando. Temos bolos, bolos de festa, tortas, cestas festivas, festas na caixa, e tudo que é de bom no ramo da confeitaria. Tudo feito com muito carinho e muito amor aqui em casa. Muito obrigada por tudo. Nosso Instagram é arroba salu confeitaria artesanal, WhatsApp é o ddd27, 99261 4199. Sou da área hospitalar, mas com essa pandemia eu tive que me reinventar e mostrar ao público o que eu mais gosto de fazer, que é a área de confeitaria. Hoje eu faço bolo para aniversários, salgado, doces, pão caseiros, pizzas, faço kits, taxa de presente. Muito interessante, né? Como que isso nos inspira? Apesar da dificuldade, as pessoas se reinventando. Achei lindo isso, sabe? Se reinventando, felizes, né? É um exemplo para a gente. Você não estava aqui semana passada, nós tivemos uma entrevistada sensacional, a Raquel, da Clínica Emagreci, que é uma empreendedora que inspira também. E ela gravou dicas para ajudar as mulheres que estão nesse período aí, tentando superar essa crise. Essa crise aí. Fala aí, Raquel. Ei, pessoal. Meu nome é Raquel Duvino, eu faço parte da equipe Emagreci, Clínica de Estética de Vitória. E vou deixar três dicas aqui para vocês sobre empreendedorismo, tá? Então, a primeira delas é ouça seu time, tá? Ouça sua equipe, elas têm ideias maravilhosas, isso pode fazer a diferença no seu negócio. Segundo, fique próximo de quem te inspira, tá? Mesmo nesse momento aí, a gente pode ficar online, pertinho de quem nos inspira. O terceiro ponto, acho fantástico, é tratar o seu cliente como o grande amor da sua vida, tá? Faça isso sempre e isso faz total diferença no meu negócio. Com certeza vai fazer diferença no seu também. Então, muito obrigada, o programa Vamos Juntas. Quem quiser bater um papo comigo também, estou à disposição. Arroba Emagreci Vitória. E um grande beijo. Obrigada, Raquel, mais uma vez pela sua participação, ótimas dicas, semana que vem tem mais, né? Bom, agora nós vamos rapidinho para os comerciais e na volta o assunto é identidade com Sabrina Matias. Espera só um pouquinho, a gente já volta, vamos juntas. Você está assistindo Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece, sempre volta. Além de Goiabeiras e Laranjeiras, Nova Loja em Campo Grande. E Emagreci, a sua clínica de emagrecimento e estética em Vitória. Venha ver sua beleza real. Estamos de volta agora aqui com a nossa entrevistada, psicóloga Sabrina Matias, que tem uma metodologia que ajuda as mulheres a encontrarem sua identidade. No início eu fiz aquela pergunta, né? Quem é você? O perguntinha difícil de ser respondida, né? A pergunta mais fácil do mundo, né? Meu Deus, e como é difícil, porque você tem que deixar de olhar para fora e olhar para dentro, não é isso? Como é que você pode ajudar a gente e os nossos telespectadores a responder essa pergunta? Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Trazendo aqui. Fiquei muito feliz do convite. Mas, Sandra, como você falou, né? Quem sou eu? Seria a pergunta mais simples do mundo, né? A gente convive com a gente o tempo inteiro. A gente está com a gente o tempo inteiro, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, mas a gente não se dá conta e tem uma hora na fase da nossa vida que essa pergunta, ela se torna crucial. E eu acho que se a gente não responde, a gente entra num processo de insatisfação, de tristeza, de angústia, porque tem um momento que você precisa saber isso para você continuar avançando. Você teve esse momento na sua vida? Tive, 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 com certeza. Eu acho que o grande momento de virada, foram vários momentos de virada, mas como eu estava falando antes com a Karine, eu acho que o grande momento foi quando eu entendi que eu não sabia exatamente nada sobre a Sabrina. Eu namoro com o meu marido, comecei a namorar com o meu marido com 13 anos. E a gente está aí, outro dia eu falei, Flávio, eu estou mais de dois terços da minha vida com você, como assim? E num processo, numa etapa do casamento, num tempo do casamento, a gente entrou numa crise muito grande no casamento, a gente estava pronto para separar. E nesse momento, quando eu vi uma eminência de uma separação, eu entrei num profundo estado de desespero, mas um desespero como se eu fosse morrer. Eu falei, isso está errado, tem alguma coisa errada nisso. Minha vida não vai acabar eu separando, mas eu tinha uma sensação de morte. E eu falei, o que que é? Antes eu achava que era amor. Eu falava, é amor, é amor, é amor, eu não vivo sem ele. Mas eu falei, não, está errado, está muito errado, está doentinho. E foi a hora que eu descobri, eu não sabia nada sobre a Sabrina. A Sabrina tinha fundido com o Flávio. E eu precisava fazer essa cisão. Interessante isso. Eu precisava fazer essa cisão para continuar viva. E eu observando você falar sobre isso, eu tive essa sensação na minha vida, né? Eu tive um relacionamento, um namoro, dos 15 aos 20 anos, foram 5 anos. E eu tive exatamente essa sensação. Quando eu terminei essa relação, que eu terminei uma relação consciente de que não dava, eu não sabia quem era eu. Eu não sabia o que eu gostava de comer, eu não sabia o que eu vestia. Não sabia. Porque eu só vestia aquele estilo de roupa porque o namorado gostava daquele estilo de roupa. E foi uma busca, assim, lá nos 20 anos, eu falo que foi a minha grande primeira tristeza, né? Porque foi um baque, era um relacionamento, enfim. Mas foi a minha grande primeira também descoberta. Desse começar a entender quem eu era. Porque, e eu fui começando, Sabrina, não sei se você acha que isso pode ser um passo interessante, mas eu comecei a escrever o que eu gostava. Porque eu não me lembrava mais o que eu gostava. É muito doido isso, né? Eu lembro que quando eu comi cebola, eu não lembrava do gosto de cebola, eu amava a cebola, eu tinha aberto mão disso. Olha que parece uma bobagem, né? Mas isso tinha a ver com o momento que eu me perdi de mim. Exatamente. E é assim, é assim, o processo é esse. E qual é o caminho, acho que a Karine já começou a falar, dar uma dica, né? Pra você se encontrar e saber quem você é. É. Primeiro passo é entender que você é uma pessoa. Porque a gente, nosso olhar... E que sua felicidade não pode depender de mais ninguém, a não ser de você mesma. Nem de circunstância, nem de problema, nem de nada. Porque você não pode ser refém de nada. Você não pode ser refém. Você não pode ser refém das circunstâncias da vida. Você pode se colocar nesse lugar, mas eu realmente, eu não queria. Quando eu entendi isso, eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu dependo do outro, eu dependo da situação pra estar feliz, pra estar em paz. Tá errado. E o que que você fez pra virar essa chave? Então, aí eu peguei, o primeiro momento é, comecei a pensar e perguntar pra Sabrina, o que que você quer? Quando, antes de responder qualquer coisa, tomar qualquer decisão, eu, é isso mesmo que você quer? E eu sempre falo, estimulo o diálogo com você mesma. Fala em voz alta. Fantástico. Fala em voz alta, é importante. Sabrina, essa roupa que você quer vestir, é exatamente isso. Parece uma coisa boba. Esse short que você quer vestir, esse sapato que você quer vestir. E eu comecei, diligentemente, a me perguntar se era aquilo realmente que eu queria. Você sabe que essa questão do diálogo da gente com a gente mesma, é uma coisa que faz toda a diferença, né? Nossa. Eu tô lembrando aqui, eu tenho falado essa frase, que ultimamente eu tenho me libertado de mim. Por quê? A vida inteira, eu falei pra mim mesma que eu não podia fazer ou ser, né? Principalmente, várias coisas que eu falava, não, isso não é pra mim, isso eu não posso. A partir do momento que eu comecei a me questionar, eu falei, por que não? Por que que isso não é pra mim? Isso é libertador, né? E daí eu comecei a fazer coisas que eu jamais sabia que eu tinha capacidade pra fazer. É isso aí. Eu tô toda arrepiada aqui, porque é uma coisa tão simples. E que um questionamento faz toda a diferença. E é isso aí que eu vejo, assim, nesse processo diário com as pessoas que estão comigo, né, nesse processo, é essa euforia, ela assim, tipo assim, meu Deus, eu posso isso. Eu tenho como. É a descoberta dos sonhos, é a descoberta das suas potencialidades, é a descoberta das suas, dos seus pontos fracos e falar, ok, tudo bem, eu tenho um ponto fraco aqui e tá tudo certo. A gente não é perfeita. E tá tudo certo. É você entrar em paz com você mesmo, isso não tem preço. E como é que funciona essa metodologia, né? Assim, existe um passo a passo pra que a pessoa possa chegar lá? Sim. Sandra, eu acho que o primeiro trabalho que eu gosto muito é sempre consciente, inconsciente e prática. Como que eu consegui colocar isso? Consciente, você vai falando, você vai trazendo pra mulher algo que ela realmente não entrou em contato, porque a gente não entendeu que a gente tem que olhar as nossas emoções, perceber-nos ao longo do dia. A gente não parou pra entender que nossa mente não comanda o seu ser. Sua mente é um computador e você comanda a sua mente, não ela te comanda. Entendeu? São coisas totalmente distintas. É interessante, né? Então você começa a entender que as emoções não são elas que te dominam, elas te dominam por um tempo, mas depois você retoma o controle, você pode fazer isso. Você tem que tomar as rédeas. Isso, as rédeas, pensamentos insistentes, tem como você tomar as rédeas, você não tá à mercê nem da sua mente. Como eu falei, não tá à mercê do que tá externo, você também não tá à mercê da sua mente. Sua mente é um computador programado e esse programa desfuncional é que atrapalha tudo. mas você pode reprogramar a sua mente, aí é a hora que eu trabalho. Programado e programável, né? É, é. Você reprograma isso como assim, primeiro, consciente, você trazendo esse entendimento de que não é do jeito que ela acha que é. Que ela pode ser muito mais, que ela tem muito mais controle do que ela imagina. Depois você vai no processo de inconsciente, onde você vai o quê? Buscar recursos que ela não conhece, que foram programados lá atrás no ano de zero a sete anos principalmente, ou até da adolescência, né? Mas foram programados nela o quê? Insistentemente, essa menina ouviu que ela era gorda e ela ia morrer assim porque a mãe dela era gorda, feia. Ela chegava na escola e chamavam ela de horrorosa, que ninguém ia gostar dela, ela não ia achar um namorado, não ia casar porque ela era gorda. Então, isso vai gerando o quê? Uma programação. E o seu inconsciente é 95% das suas decisões diárias. E uma vez estabelecido o programa, ele vai te levar para onde ele foi programado. Então, ele vai te levar para você nunca encontrar um namorado, você nunca emagrecer, não sei quais são as suas referências. Isso acaba ficando fixado aqui. E aí a gente faz esse processamento de memória com técnicas hoje, né, da psicologia. E depois a gente tem uma comunidade onde a gente, você vai aprender a colocar tudo o que você sente durante o seu dia. Eu falo o lixo. Você vai jogar, aprender a se perceber, se organizar mentalmente para escrever, exige de você uma organização. Então, aqueles pensamentos que vão ficar assim, simplesmente passando pela sua cabeça e você vivendo de uma sensação esquisita, você vai procurar e entender aquilo para escrever. E aí você, as meninas até falam, ó gente, estou jogando meu lixo hoje, meu lixo está mais, está mais hoje, está poderoso, hein? Mas, porque a gente não faz limpeza emocional, mental. A gente limpa a casa, limpa a higiene, é isso tudo, mas a gente não... Como é que as pessoas de casa podem hoje já começar a fazer essa limpeza? A coisa mais sensacional que existe, diário. O antigo diário. O antigo diário. Sensacional. Porque se você... Mas exige uma disciplina. E aí escrever o quê? É tudo que você sentiu naquele dia que você... Primeira coisa, Sandra, abre o diário e qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Não tenta organizar muita coisa para escrever bonito, não. Entenda que aquele diário é uma lixeira. pode ser palavras desconexas, pode ser sem pontos, sem vínculo, ninguém vai ler. E depois que você escrever, se você quiser, você rasga e joga fora. Mas descarrega tudo, você vai se surpreender com a quantidade de coisa que vai aparecer sua ali naquele lugar. E agora, para a gente encerrar, que infelizmente nosso tempo já está acabando, a gente brinca que a gente quer um programa de uma hora, né? Acabou, gente. A pessoa que passa por esse processo e que no final, né? Se encontra. O que que muda nessa pessoa? Muda para ela mesmo e que acaba transbordando para quem está em volta? Sim, sem dúvida. Eu falo quando você se encontra, você para de entrar em guerra com você mesmo, você sai do seu próprio caminho. Você é a pedra no seu próprio caminho. Então você começa a viver uma vida mais leve, você está mais tranquila, você está mais bem resolvida. Com isso, você não gasta energia desnecessária com coisa desnecessária. Você não vai, você está tão bem resolvida que você não vai brigar com seu marido por qualquer coisa. Você não vai encher o saco do seu filho. Você vai estar mais bem disposta no trabalho. E aí vai, as coisas vão mudando. É uma, é como se fosse uma peça de dominó que você dá, assim, quebra primeiro, assim, empurra primeiro e vai derrubando todo o resto. É sensacional, porque você está bem, porque você está em paz. Você é em paz, você transmite paz, você é feliz. Você não vai dar nada que não tenha dentro de você. Muito bacana. Se tem paz, é paz. Muito bom. Olha, a gente ficaria horas começando sobre esse assunto, né? Ficaria. Você de casa que quiser saber mais, fala para eles aí o seu Instagram, né? Ela está sempre dando dicas, acho que vale a pena seguir aí para... Sim, eu faço live todos os dias de 12 horas da tarde e 7 da noite. Falando sobre isso, né? Que horas? Como é que é? Às 12 da tarde. Às 12? Meio dia? Às 12 horas, meio dia. que interessante. E às 19 horas, todos os dias? Todos os dias. Então, se você quiser continuar aprendendo mais sobre esse assunto, basta seguir aí a Sabrina e vamos convidar para a nossa live agora, né? Se você tiver disponível, participar com a gente da nossa live. Aí vão dar mais tempo, né? Isso aí. Muito obrigada, Sabrina. Foi um prazer ter você aqui. Eu ficaria horas aqui. É muito bom falar sobre a gente. Bom demais, né? A gente espera que vocês tenham aproveitado, tá? Ó, um beijo. A gente se vê no próximo programa. Vamos juntas. a gente se vê no próximo programa.